Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Mais um dia a gente fica aí 48 horas, né? Em tomando líquidos apenas, que é chá, café, sopa, tudo que é líquido. Então eu completei ontem 24 horas, né? E hoje até aqui até as 9 horas da noite pra completar 48, tá? Então eu já tô aqui, gente, tomando um cafezinho, que é um cappuccino, tá? Um cappuccino que eu gosto muito, que é esse daqui da Línea, esse aqui, que é zero de açúcar e é uma delícia. Então nessa manhã eu tô só tomando agora um cappuccino e vou tomar um cafezinho preto e sopa. Aí depois eu mostro pra vocês o que eu vou comer mais. Beijo pra vocês! Meninas, são mês de 5, resolvi fazer uma vitamina de banana, tá? Então com leite e só a banana e um pouquinho de granola. Então eu ainda não fiz o meu almoço, então eu vou tomar essa vitamina. E acho que lá pra 1, 1h30 eu começo a fazer a minha sopa, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau! Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Meninas, eu resolvi não fazer sopa porque ainda sobrou um pouco de sopa de ontem. Essa sopa aqui é de abóbora. Então eu vou comer agora, são 3 horas da tarde já. Deixa eu ver... São 3 horas da tarde e eu vou almoçar essa sopa aqui. Beijo pra vocês, tchau, tchau! Oi gatíssimas, tudo bem? Meninas, já tomei aquela sopa e resolvi fazer uma vitamina de mamão com leite, chia e granola. Tá? Vou tomar agora as 3 horas da tarde. Hum! Muito bom! Oi meninas, tudo bem com vocês? São exatamente... Já vai! São exatamente 18 horas... Já vou pegar você, chuchu. E eu fiz um mingau aqui, gente, ó. Tá? Então agora são 18 horas e eu vou tomar esse mingau aqui porque me deu aquela fome, sabe? Então eu vou comer esse mingau. Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tudo bem com vocês? Meninas, já completei 48 horas que eu estou tomando o líquido. Completei, era 9 horas 21 horas, né? Agora eu vou fazer a pesagem só amanhã, tá? Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. E amanhã eu venho com o resultado do antes e o depois. E aí a gente vai ver se eu emagreci alguma coisa, se essa dieta líquida resolve alguma coisa. Tá bom? Beijo pra vocês, se inscreve aqui no canal. Quer ver o resultado? Deixa o like aqui pra mim. Se inscreve no canal. Quer ver outros desafios também? Deixa o like que eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.